Oi gente, estou aqui para falar sobre o primeiro mês do EJ. Depois do vídeo da primeira semana dele, lembra que eu falei que o umbigo dele estava para cair? Então, gravei no dia 8 e caiu no dia 9. No dia 13, abriu um solzinho e a temperatura acho que estava uns 5 ou 6 graus. E a gente saiu para dar uma volta, foi o primeiro passeio do EJ. Depois eu vou ver se eu coloco o vídeo da gente passeando. EJ. 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 Essa é a primeira caminhada do EJ. Tchau! 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 deuxiour muita gente! 모습 a cinquenta dias né? e a minha barriga tá, bem, tá bem grande ainda. animalmassão! Então também, assim triste nessa parte. Mas também eu engordei muito Mas não vou ficar falando disso não Depois quando Quando eu for Fazer um Update do meu pós-parto Que eu tenho consulta Na sexta-feira agora E daí eu falo Um apanhado geral Então é isso aqui Deixar registrado O progresso de um mês dele Ele não gosta de ficar De barriga pra baixo Que tem a gente que colocar mais ou menos uns 20 minutos Todo dia De barriga pra baixo Ele não gosta Mas eu insisto Mesmo ele chorando A Julia não insistia E eu quero que ele tenha bastante controle Da cabeça Pra ele poder Dormir sozinho Enquanto eles não Não viram bem Não dá pra deixar Dormir sozinho E ainda tô dormindo aqui no quarto Então eu quero assim que antes Quando chegar a primavera Ele esteja pronto pra Dormir sozinho É Ai eu sei É Vamos menino Vamos Bom Já trocou roupa Uhum Então é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.